Olá meus amigos de Uruçuí, bom dia! Hoje é sábado, 26 de outubro de 2024 Estou aqui na Avenida Perimetral São Sebastião Estou aqui na Churrascaria Madagascar Vim agradecer aqui ao nosso prefeito Dr. Wagner Por ter cumprido a sua promessa Moradores aqui dos ao redor da Madagascar Sempre cobraram a pavimentação asfáltica dessas três ruas E ontem à tarde Foi pavimentada O jornal Cobra Choca não teve notícia da pavimentação das ruas Mas passando por aqui Vi que as ruas foram pavimentadas Então quero agradecer aqui ao prefeito Dr. Wagner Dizer a meu amigo Márcio Amorim Que o seu sonho foi realizado Infelizmente você não está mais entre nós Para ver o seu sonho ter sido realizado Que era acabar com aquele lamassal Que saia aqui dessas duas ruas Então meu amigo Márcio Amorim Descanse em paz E saiba Que o seu pedido foi atendido Demorou um pouco Mas saiu Mostrar para vocês aqui Nesse sentido aqui você vem ali do centro Você vem ali do centro Para sair aqui No cemitério Aí chega aqui na Madagascar Nesse sentido aqui você vindo do centro Você vai ali para o bairro Vaquejada E aqui é Madagascar Aqui eram as ruas que Nosso amigo Márcio Amorim sempre Solicitou que fossem pavimentadas Por causa do negócio dele aqui Da churrascaria Infelizmente Aconteceu aquela fatalidade Eu estou voltando aqui hoje Sábado Dia 26 de outubro Para agradecer ao prefeito Aqui ainda vai ser feito Meio fio E eu vou mostrar para vocês Desse lado aqui E do outro lado Meu amigo Márcio Amorim Eu vou solicitar da Câmara Que deu o nome dessa rua aqui Aqui da entrada lateral De seu antigo sonho De Márcio Amorim Pedir aos vereadores Para dar o nome dessa rua aqui Márcio Amorim Homenagem a você Meu amigo aí Então ó Reclamaram Reclamaram Solicitaram Solicitaram E agora saiu Agora o prefeito fez Eu agradeço aqui Em nome desse povo Olha que maravilha De asfalto Aqui vai ser feito Os meio fio Aí pronto Acabou o problema Foi feita as duas ruas lateral E a rua do fundo aqui Olha só Para ali Sai naquele conjunto Que eu não sei o nome dele ainda E aqui direto Vai sair ali No outro conjunto Que tem ali E a garotada aqui Jogando uma bolinha Esse é o jornal Cobra Choca A voz de Uruçuí Mostrando para vocês As coisas boas Que acontecem Em nossa cidade Aqui direto Sai ali Nesse outro conjunto Aqui perto do campo Demorou Mas saiu E aqui no ano Que vem Pediu o prefeito Para ver a possibilidade De comprar esse terreno Aqui Do dono desse terreno Para essa rua Ligar naquela outra ali Que não faz sentido Ficar essa rua morta aqui E voltando aqui Nós vamos sair aqui Do outro lado Da Madagascar Resolvido o problema E eu agradeço Em nome desses moradores Aqui Dessas três ruas O jornalista Cobra Choca Não tem sido avisado Dessas obras Da prefeitura Mas Faz parte da vida Eu tenho a missão E a função De cobrar E eu acho Que por isso O secretário De infraestrutura Não me avisa De quando as obras Que eu cobrei Vão ser iniciadas Para que eu possa Fazer a cobertura E agradecer Mas mesmo assim Aqui e acolá Eu saio em cima De uma delas E resisto Do mesmo jeito Como eu estou fazendo hoje Se tivessem me avisado Ontem Eu tinha vindo aqui Gravar Na hora Que estava fazendo o serviço Mas Como o secretário De infraestrutura Acha que eu não devo Ter conhecimento Das obras Que a prefeitura Vai fazer Aquelas obras Que aqui e acolá A gente reivindica Então com as imagens Aqui da Madagascar Eu encerro essa matéria Cobra choca A lente nervosa Do município de Uruçuí E aí E aí Obrigado.